A gente usa muito essa sigla, o JVP. O JVP, lembra que eu comentei um pouquinho antes esse planejamento anual que a gente faz com os clientes, de tudo que a gente vai fazer junto? Isso é o Joint Business Plan. É um plano de negócio em conjunto, de indústria mais o varejo. E a pergunta é muito boa porque realmente isso é fundamental. A gente precisa entender, primeiro, eu preciso entender quem é o cliente que eu estou conversando. Quais são as características dele? Quais são os modelos de loja? Quem é o público dele? O que funciona e o que não funciona? Isso a gente usa muito dados, o que a gente tem, o que a gente falou. Ao mesmo tempo, pelo menos uma vez no ano, a gente faz uma pesquisa, a gente participa de uma pesquisa que avalia a percepção de cada cliente em relação a nós. E aí, principalmente, os grandes varejistas. Então, eu já sei, quando eu vou sentar com ele, eu já tenho uma informação de, ele está satisfeito com o meu nível de serviço? Ele não está satisfeito? Ele vê uma oportunidade, por exemplo, na agilidade da entrega do pedido? Ele acha que eu preciso, de repente, crescer nas ferramentas junto com ele, nas ferramentas digitais dele, e não só no físico? Ou naquele modelo de loja, eu não estou trabalhando tão bem? Ou aquela categoria de produto tem uma super oportunidade que a gente ainda não está trabalhando? Ele nos dá esse feedback. Isso acontece de uma forma anual, de uma forma formal, mas eu acho que o mais importante no fim do dia é o contato do nosso time comercial com o cliente. Você não pode falar com ele poucas vezes no ano. Você tem que estar próximo, você tem que estar ouvindo feedback, você tem que estar conectando com ele. Esse engajamento nosso como indústria com o cliente de uma forma constante, ele é muito importante no fim do dia. Porque muitas vezes esse cara é o cara que vai te dar um pouco do termômetro do que está acontecendo. eu acho que o cliente de uma forma constante, eu acho que o cliente de um projeto é muito importante no fim do dia. Eu acho que você tem que estar acontecendo com o cliente de um projeto e o cliente de um projeto é muito importante no fim do dia. Obrigado.